O TJ está no segundo dia da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A partir de hoje, os visitantes já podem conferir tudo o que está sendo exposto, já podem fazer experiências, já podem participar de tudo o que está sendo feito aqui no Fundão. Nós vamos agora conversar com uma turma que está com um trabalho muito legal e eles vão contar um pouco mais para a gente. Mas que ainda assim fazem fotossíntese e são capazes de gerar uma imensa quantidade de oxigênio para a atmosfera. Essa quantidade é tão imensa, mas tão imensa, que esses seres, as microalgas, são os grandes pulmões do mundo. Eles geram uma quantidade de oxigênio bastante alta, a ponto de a gente poder consumir. Bom, nós já estamos aqui em mais um projeto. Esse daqui é o Microalgas a Serviço da Sociedade. A Amanda vai contar um pouco para a gente sobre o que eles estão desenvolvendo aqui, o que eles vão apresentar para os visitantes. Amanda, o que é tudo isso? Qual o intuito de vocês ao fazer esse, ao apresentar isso daqui na Semana Nacional? Bom, esse projeto é do Laboratório de Fitoplankton Marinho, da UFRJ. Nós estamos expondo microalgas da Baía de Guanabara e de Abrólios. A nossa ideia é mostrar a importância ecológica das microalgas, né? Sabendo que esse ano a gente tem como tema a luz, é essencial a gente trazer, para exibir aqui na semana, seres que utilizam a luz para fazer fotossíntese e, através da fotossíntese, gerar matéria orgânica, nutrientes e, principalmente, o oxigênio. O oxigênio esse que não só fica na água do mar, mas também vai para a atmosfera e vai servir, vai ser consumido por todos os seres que consomem o oxigênio na natureza, todos os seres aeróbicos. Então, as microalgas são hoje consideradas o grande pulmão do mundo, porque elas produzem uma quantidade enorme de oxigênio, mantendo esse oxigênio aí na atmosfera, não só no mar. Essas microalgas, elas podem ter associação com outros seres, como, por exemplo, os corais. E aí eu vou passar para o colega. Para o colega. Eles estão juntos aqui no mesmo stand. Você é o? Rafael. Rafael. O trabalho dele chama muita atenção, porque a gente chegou, tem muita gente visitando, olhando, tem várias coisas ali, tem o mini submarino. Rafael, e vocês? O que vocês estão apresentando aqui hoje na semana? Então, aproveitando um pouco do tema da feira, que trabalha sobre luz, a gente decidiu falar um pouco sobre a exploração marinha. E a gente trouxe aqui alguns recifes de corais, esponjas e outros indivíduos. Porque, por exemplo, o recife de coral, ele trabalha em associação com esses organismos simbiontes. Os simbiontes, eles vivem dentro do coral e rola uma parceria entre eles. Eles trabalham de maneira mútua, um beneficiando o outro. O coral dá proteção ao organismo e o organismo libera os produtos da fotossíntese, auxiliando o desenvolvimento do coral. Na ausência desses organismos, quando eles chegam a morrer, o coral sofre uma doença chamada branqueamento. E ele, com o tempo, acaba entrando em colapso também. A gente tem alguns exemplos aqui, o banco de rodolitos, o esponjas, também que são outros organismos que vivem nos oceanos. E a gente tem algumas coisas aqui, de uns trabalhos que a gente fez sobre a Amazônia. O nosso colega Renato aqui, ele pode explicar melhor sobre isso. Bem, então, esses aqui foram todos os exemplares coletados no estudo, que dá até o nome do nosso estande, né? Que é a descoberta de um novo bioma na foz do rio Amazonas. E todos eles foram coletados na expedição do Cruzeiro do Sul, que tem algumas fotos exemplificadas aqui. E o que a gente demonstrava era que o descarte do rio no mar provocava uma diferença de entrada da luz na água, que poderia afetar os corais e todos os outros organismos bentônicos, justamente por essa associação com os micro-organismos fotossintetizantes. E é isso. É isso. Como o público está interagindo, está vindo, está perguntando, está legal essa interação com o público? Eles estão... Então, o que chama a atenção aqui são os exemplos que eles dão aqui, que são muito legais. E o público está comparecendo, a gente percebe que muita gente fica curiosa, vem aqui acompanhar. Obrigado e boa feira para vocês. Tá, obrigado. TJ, UFRJ, na SNCT. Imensa quantidade de oxigênio para a atmosfera. Essa quantidade é tão imensa, mas tão imensa, que esses seres das micro-organismos estão agradando o nosso mundo.